Ele se pegar meu irmão É ruim Se pegar não acontece nada Porque é um banana Ai um mutil amor Nossa... Levanta a perna sem ver agora Não ela não morde não Por favor não Tô pulando aqui Aqui no meu peito Segundo Caiu Quem Da a mamãe aqui Da a mãe Da a mãe aqui e aí eu acho que é maluco olha a coisa aí pra falta olha a coisa aí da mãe que tem filha Você é da puta! Vem Marlon! 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 Incidente, mano! Olha! Olha todo mundo aqui! Não foi daquele jeito, Incidente? Olha aqui, pessoal! É alto! Olha lá, é alto no voo lá! Olha aqui! O que aconteceu? É alto? Com saudade! 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 Com saudade!